Vidraceiro, quando você fecha uma obra que tem muitas janelas e portas de correr, você tem que otimizar perfil, cortar barra por barra, separar acessórios e ferrais para cada um dos vãos. Isso dá uma trabalheira, não dá? Sem falar que para fazer a gestão dessas sobras e o espaço físico que você gasta para armazenar todas elas de forma organizada, é bem complicado. Para que ter tanto trabalho? Assim como o tradicional kit de box, existem outros kits, kit de box mesmo, porém de outros modelos, kit de janela, portas de correr, kit de sacada, kit pia, várias soluções que seu cliente poderá amar se vir a conhecer. Passando a trabalhar com outros modelos de kits, seu processo vai se tornar muito mais prático e organizado, além de econômico. Sem falar que você vai oferecer para o seu cliente produtos de maior valor agregado. Converse com o fornecedor de kit, faça suas contas, considerando todos os benefícios que essa mudança poderá te proporcionar. E dê preferência, valorize o bom fabricante, aquele que tem produtos de qualidade, manual de montagem e suporte técnico. E leia a revista O Vidro Plano. Na última edição, a sessão para a sua vidraçaria, que está na capa, traz informações e dicas que facilitam a sua vida. Para você ler a versão digital, só clicar no link na descrição do vídeo. E se você já trabalha com kit, deixe seus comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho